Dez horas e um minuto, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o Manhã Bandeirantes falando daquilo que interessa na sua vida, aquilo que está próximo de você, aquilo que mexe diretamente com a sua vida e da sua família. As notícias do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, da grande São Paulo, do litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Me diga uma coisa, na sua cidade tem segundo turno? Está quente, está aquela coisa difícil, acirrada, troca de acusações entre os candidatos já ou ainda não pegou? Aqui em São Paulo já pegou, o segundo turno está quente, a gente tem um candidato basicamente na defesa, que é o candidato que lidera as pesquisas, o atual prefeito Ricardo Nunes e um candidato que não tem outra alternativa a não ser ir para o ataque, que é o candidato Guilherme Boulos. Até porque as pesquisas não só estão mostrando que Ricardo Nunes lidera com uma boa margem, é verdade que as pesquisas espontâneas já estão mais equilibradas. Mas a pesquisa estimulada mostra Ricardo Nunes bem na frente e mostra também que 84% dos votos do terceiro colocado, votos que serão decisivos para um segundo turno, para definição do segundo turno, 84% dos votos de Marçal iriam, migrariam para Ricardo Nunes. E 50% apenas dos votos de Itaba Tamaral migrariam para Boulos, que é um voto de Itaba Tamaral, um número absoluto bem menor. Boulos subiu o tom desde o início, desde o discurso lá no domingo, subiu o tom, fez ataques pessoais já a Ricardo Nunes, um modelo parecido com o de Pablo Marçal, lembrou aquela história do boletim de ocorrência, supostamente de uma agressão contra a mulher de Ricardo Nunes, aliás, um tema que desequilibra um pouco o prefeito, mas Boulos subiu o tom, adotou essa postura mais agressiva que marcou o primeiro turno com Pablo Marçal. Não foram discutidas ainda as questões programáticas, até porque no primeiro debate Ricardo Nunes não compareceu. O debate da Band está confirmadíssimo, segunda-feira, nove e meia da noite, confirmadíssimo com a presença dos dois candidatos. Os dois confirmaram presença aqui, vai ser mais um daqueles debates históricos que teremos aqui na tela da Band. E a expectativa é entender qual será a postura dos dois candidatos, especialmente de Boulos, se ele vai insistir nesse tom mais agressivo ou se ele vai partir para questionar pontos da gestão de Ricardo Nunes. Portanto, uma discussão mais programática, que acho que é o que todo mundo espera, o que todo mundo quer saber, o que vai melhorar na sua vida, como a gente sempre fala aqui no Manhã Bandeirantes. Boulos já tentou no primeiro turno, não conseguiu e deve tentar no segundo turno. Uma caracterização dessa eleição como sendo Bolsonaro vezes Lula. Ele, obviamente, com o apoio de Lula e Bolsonaro apoiando Ricardo Nunes. Na verdade, isso efetivamente não aconteceu para nenhum dos dois candidatos no primeiro turno. Talvez, num segundo turno, venha aí Bolsonaro, mas não acredito que venha tão forte e talvez venha Lula. Quando vem Lula ao lado de Boulos, Boulos tem que fazer a conta também da rejeição. Aliás, os dois têm que fazer a conta da rejeição. Bolsonaro tem rejeição e Lula tem rejeição. O problema de Lula é que ela ainda está no governo e todo mundo que está no governo é vidraça. E, portanto, a rejeição é maior. E a rejeição de Boulos já é muito alta. E, na verdade, não faria sentido a gente ter um segundo turno polemizando entre Bolsonaro e Lula. Sabe por quê? Porque o grande eleitor de Ricardo Nunes não foi Bolsonaro. O grande eleitor de Ricardo Nunes no primeiro turno foi o governador Tarcísio de Freitas. E esse, sim, também, apesar de estar com o governo, tem uma aprovação significativa da população e pode ajudar, mais uma vez, Ricardo Nunes e sair fortalecido. Aliás, ele, Gilberto Kassab, são dois grandes vencedores do primeiro turno da eleição. 10 horas e 6 minutos, Vitor Lupato, bom dia.